Opa, olha aí jovens, voltamos para a nossa segunda aula, galerinha, e aí, meu Deus do Vou te contar, Gabriel André, né? Olha aí, ó, cadê o Cairo? Rosário Alves, né? Cadê o Paul? Paulo André? Gabriel André? Vamos começar? Tá? Lembrando, né? Nosso sábado letivo hoje, você segue o seu horário de quarta-feira, beleza? Você acompanha o seu horário de quarta-feira, tá certo? Para você ter as nossas aulas de hoje, ok? Para você ter noção de quais são as aulas de hoje, tá certo? Olha só, meu povo, um restaurante oferece no cardápio duas saladas distintas, quatro tipos de pratos de carne, cinco variedades de bebidas e três sobremesas diferentes. Uma pessoa deseja uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma sobremesa. Um de cada, ele quer um de cada. Não, eu quero uma salada, um prato de carne, né? Tem quatro tipos, uma variedade de bebida, tem cinco tipos, né? Cinco variedades e uma sobremesa, né? Tem três variedades também. De quantas maneiras a pessoa poderá fazer o seu pedido? E aí, meu povo? Diz aí pra mim, como é que vai ser feito este pedido? Pera aí, Gabriel André, deixa a galera da terceira série pensar também, cara. Aguenta aí, jovem. Pra quem não sabe, o Gabriel André já é universitário, viu? Ele já passou no Enem, já. Beleza. E aí, meu povo? E aí, meu povo? A história do Gabriel André. A história do Gabriel André. Ó. Como é que você responde? Você vai fazer o produto, né? O seu prato tem um tipo de salada, um tipo de carne, um tipo de bebida, um tipo de sobremesa. Eu tenho quantas opções de salada? Eu tenho duas opções de saladas. Né? Eu tenho duas opções de saladas. Eu tenho quantas opções de carne? Quatro. Cinco variedades de bebidas, mas eu vou escolher só uma, mas eu tenho cinco tipos pra escolher. E quantas sobremesas? Três, ó. Três tipos de sobremesa. Olha aí. O que é que você faz? Você faz o produto. Duas vezes quatro, vezes cinco, vezes três. Olha aí, jovens. Duas vezes quatro, vezes cinco, vezes três. Duas vezes quatro, oito. Oito vezes cinco, quarenta. Quarenta vezes três. Cento e vinte possibilidades. Olha aí, jovens. Cento e vinte possibilidades, galerinha. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Olha o Fantástico Mundo de Gabriel aí, ó. Esse desenho que tá aparecendo pra você aí é o Fantástico Mundo de Gabriel. É o Gabiverso. O Fantástico Mundo de Gabriel. Lá no Gabiverso, tá chamada de Biel, é? É. Meu povo, vocês entenderam o meu raciocínio? Aí eu faço o produto que dá cento e vinte, né? Letra E. Essa daqui é deveras interessante. Uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como matérias dois tipos de tecidos diferentes e cinco tipos distintos de pedras ornamentais. Ele vai fazer materiais, né? Ele vai fazer uma fantasia utilizando como materiais, né? Dois tipos de tecidos, cinco tipos distintos de pedras ornamentais. Essa pessoa tem à sua disposição seis tecidos diferentes e quinze pedras ornamentais distintas. A quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas é representada pela expressão, ó. Qual a expressão, né? Que representa a quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas. Olha aí, ó. O que é que você marcaria? E aí, jovens? Vamos ver se vocês estão atualizados. E aí, jovens? Explica pra mim por que letra Gabriel André, lá do Fantástico Mundo de Gabriel. Vamos lá, galerinha, ó. Ele quer, né? Qual é a expressão, né? Isso que representa o total de possibilidades. Vamos analisar aqui, ó. A fantasia dele tem dois tipos de tecidos, sendo que ele tem quantos disponíveis? Seis. Ele tem seis disponíveis e vai utilizar dois. E cinco tipos diferentes, né? Distintos de pedras ornamentais. Mas ele tem quantas pedras disponíveis? Quinze. Quinze pedras. Será? Vamos verificar isso aí direitinho. Bora ver? Produção, ei, produção. Deixa três minutos aí pra galera tentar fazer aqui. E aí? Não só... Não só... Mas você jáarrou o quê? Não? Não. Não. É isso aí? Não. Não. É isso aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Z Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto